Olá meus amores, hoje eu vim trazendo chá para você que está com zumbido no ouvido, que está com secreção, que está com dores no ouvido, que sofre de labirintite. É um excelente chá natural para você e para você também que está com a vesícula inflamada. Esse remédio aqui vai desinflamar a sua vesícula. Também você que está sofrendo com cistite, você também que tem acne. É um excelente remédio para você tomar e se quiser também passar no local, também pode passar. E também é excelente para você que está sofrendo com hepatite. Além da hepatite, acaba também com o fígado gordo, acaba com gorduras no fígado. É um excelente remédio para você que está sofrendo com a vesícula, com o fígado e com o ouvido. Hoje eu estou falando da jurubeba, das colhas da jurubeba. Você também pode comer, a jurubeba é um excelente remédio. Você pode comer tanto ela feita em conserva, em casa, fazendo natural, como também cozidinha. Quando você cozinha um giló, uma berinjela, é muito fácil de fazer. Mas hoje eu estou te indicando aqui o chá, o tratamento caseiro, para você ficar curado da sua vesícula, do seu ouvido e do seu fígado. Para você que nunca viu ela desidratada, ela vem assim, as desidratadas vêm assim, você compra em lojas de produtos naturais. Agora, se você vai pegar no pé verdinho, é assim, o pé de jurubeba é assim, olha as folhas como são. As jurubebas também, olha como são. Então, você pode usar tanto verdes como desidratadas. Se for desidratadas, você vai fazer como eu vou fazer agora. Se for com folhas verdes, você vai pegar três folhas desta árvore, que é da jurubeba, e vai colocar para ferver junto com a árvore e vai deixar ferver por cinco minutos. Aí só depois você vai desligar o fogão, deixar tampado e esfriar de 15 minutos a 30 minutos. Esfriar bem, para você tomar do jeito que eu vou te ensinar aqui, tá bom? Agora, as desidratadas, você vai fazer como eu. Você vai colocar para ferver no seu fogão um litro de água ou na sua chaleira elétrica, tá bom? Coloca um litro de água para ferver. Tampe, deixe ferver. Assim que ferver, você apaga o fogão do seu fogão ou desligue a sua chaleira. Aí deixa agora passar esse vapor para poder colocar desidratada. Conforme eu falei, se você estiver fazendo com as verdes, deixa ferver uns cinco minutinhos, cozinhando aí uns cinco minutinhos, depois você vai apagar o fogo, tá bom? Mas no caso, quem está fazendo como eu, espere só um pouquinho agora, sair um pouco desse vapor para poder colocar as ervas. Você vai colocar duas colheres de sopa da erva desidratada. Misture. Se for verde, são três folhas, tá bom? Três folhas grandes. E assim desidratada, agora é só você deixar esfriar. Então daqui a pouquinho eu volto. Assim que esfriar um pouco, você já pode coar. Você vai tomar uma xícara após o café da manhã, não precisa ser em jejum, tá bom? Outra xícara após o almoço e a outra xícara após o jantar. Você pode tomar esse chá durante 30 dias seguidos, tá bom? Até você ficar curado. Aí depois, se você quiser continuar, você para aí uns 10, 15 dias e depois você continua de novo, ok? O chá das folhas de erva também acaba com ressacas, tá? E também é aquela dor de cabeça que dá quando você fica com ressaca, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado desse chá de hoje. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.